Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês aí uma breve resenha, tá aí as minhas percepções aí desse perfume que é o One Sweet da casa O Boticário. Vou começar mostrando a caixinha dele, né? Essas caixinhas dessas ânforas são umas mais lindas que a outra, né? Uma caixinha simples, tá? Com umas florzinhas, detalhezinho, né? Ela é bem delicadinha, né? Coisa mais fofa. E esse aqui é o frasco dele. Esse frasco ele é um rosa assim, né? Meio fosco, tampinha transparente bem durinha, borrifadorzinho prateado, tá? Muito bom esse borrifador. Eu acho linda essas ânforas, né? Muito fofa essas ânforas. Então vamos falar aí um pouquinho dele, tá? Gente, não reparem minha unha não, tá? Que não deu tempo de eu fazer ela, mas hoje eu vejo se eu consigo fazer essa unha aqui feia. Ele é considerado aí, gente, um floral frutado. É um perfume que foi lançado em 2019. As notas de topo dele é frutas vermelhas, nectarina e romã. De coração é rosa, magnólia e vitória régia. E de fundo é cana-de-açúcar, sândalo, almíscara e baunilha. Os principais acordes da fragrância é considerada doce, frutado e floral, tá? E antes de eu falar aí das minhas percepções, se você ainda não é inscrito que gosta aí desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like, aquele joinha pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho, tá? E ativa aqui o sininho de notificação pra ficar por dentro aí de todas as novidades. Vamos lá agora pras minhas percepções do que eu acho desse perfume. Ele tem uma saída aí, tá bem frutadinha, tá? Azedinha e cremosa ao mesmo tempo. É tipo frutas vermelhas junto aí com buquê aí de magnólia. Logo aí essa baunilha, ela vai dando as caras que deixa aí a fragrância mais docinha. Por isso que eu falo, ela é meio azedinha, mais cremosa. Acho que devido a baunilha, ela fica cremosinha. E o que fica aí de fundo é um cheirinho assim, gente, de boneca emborrachada. Sabe essas bonecas novas? Mas essas bonecas com cheirinho gostoso, sabe? Ela fica esse cheirinho que eu particularmente amo, gente. Eu amo. É tipo um emborrachadinho assim, sabe? De fruta. É mais ou menos isso. É muito delicinha. É tipo sandalinha melissa assim, tá? É um perfume que ele é extremamente delicado, meigo, bem princesinha. Ele tem um cheirinho aí maravilhoso. E assim, pra ser sincera com vocês, é um dos cheirinhos mais gostosos assim que eu já senti. Essa fragrância aqui ela é divina. Ocasião, né? Dia, noite, qualquer ocasião, estação, é um perfume bem versátil, bem fácil de agradar. Projeção e fixação, gente. É o problema desse perfume. A projeção acho que é no máximo 20 minutos. Fixação aí de duas horas também no máximo. Acho que o Boticário deveria melhorar aí na fixação e projeção aí dos perfumes. Como eu disse, esse perfume aí ele é maravilhoso. Ele é delicioso. A volumetria dele, né? Desse daqui é de 100ml. E o preço que eu pesquisei no Boticário hoje, ele tá em torno de 102 reais e 90 centavos. Se compensa. Se você gosta aí de perfumes bem intimista, tá? Vale a pena sim. É um cheirinho, como eu disse, maravilhoso. É um perfume assim, encantador. Eu só acho, como eu disse, né? Que a marca, ela poderia melhorar aí mais nesse quesito de projeção e fixação. Mas, né? A gente reaplica aí novamente e tudo bem. Mas eu acho ele carinho aí por projetar tão pouco tempo, fixar tão pouco tempo aí. Eu acho que deveria dar uma baixada ou melhorar aí a fragrância. Então, assim, compensa e não compensa. Como eu disse, pegar uma promoção bem boa aí, compensa sim, gente. Eu acho que compensa sim, porque o cheiro desse perfume aqui é espetacular, tá? E essa foi minha breve resenha, minhas percepções aí do Ani, né? O Ani Sweet. Espero aí que vocês tenham gostado. Vou deixar meu Instagram aí na tela, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. É arroba Diana Lopes Amor Perfumado. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!